Falar do Festival de Jazz de Cascavel é uma coisa maravilhosa. É um festival que já está na história da música instrumental brasileira. Eu participei das edições de 1999 e 2000 e me lembro muito bem de uma experiência ímpar. Muitos nomes importantes da música instrumental participaram desse festival. Um festival de inteira credibilidade. E toda vez que eu me lembro, que eu me recordo, é só alegria e satisfação de ter participado.